Saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra e hoje nós falamos sobre o ataque alemão contra a fortaleza de Eben Emaio, na Bélgica, já que hoje, dia 10 de maio, completam-se 77 anos de uma das mais icônicas e ainda estudadas operações aerotransportadas da história militar. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo logo depois da vinheta. Aos 10 de maio de 1940, a Alemanha dava início ao Fall Gell, ou Plano Amarelo, que lançava Blitzkrieg no Ocidente e visava, através de amplo avanço de um flanco direito poderoso através dos neutros Holanda e Bélgica, atrair os dispositivos aliados para esses países, enquanto um grupo central de exércitos, pesadamente blindado, irromperia através da Floresta das Ardenas, isolando assim aproximadamente um terço das tropas aliadas e condenando-as à destruição. Para que essa manobra obtesse êxito, era importante que os germânicos capturassem intactas as pontes sobre o Canal Albert, na Bélgica, mas estas eram defendidas pelas impressionantes defesas da fortaleza de Eben-Emael. Construída nos anos 30, a fortaleza de Eben-Emael tinha por objetivo cobrir as pontes que cortavam as águas do Canal Albert e retardar qualquer força invasora que chegasse por sua margem oposta. Para isso, a fortaleza contava com artilharia de vários calibres, com diversos canhões dispostos em casas-matas de concreto ou ferro, algumas com mais de um metro e meio de espessura, e muitas delas retráteis e com sistemas de rotação de 360 graus. Armas anti-tanque, metralhadoras e armas antiaéreas estavam dispostas por toda a extensão da fortaleza, que contava ainda com muros de concreto, arame farfado, poços e campos minados, dispostos ao longo de seu perímetro, além do próprio rio, que formava uma barreira natural do lado oriental da fortaleza. A captura das pontes era de suma importância para o avanço alemão, e por esse motivo, o alto comando militar das Wehrmacht precisava que elas fossem capturadas intactas, o que demandaria uma operação que contasse com surpresa e velocidade. Para cumprir essa tarefa, foi montada uma força composta por paraquedistas e engenheiros de combate, conhecida como Sturmabteilung Koch, ou Destacamento de Assalto Koch, comandado pelo capitão Walter Koch. No início do ano de 1940, as forças de Koch iniciaram os treinamentos destinados ao ataque a Fortaleza. Os soldados se familiarizaram com as armas que empregariam no ataque, incluíam nossas chamas e modernos explosivos de carga oca, e tinham por objetivo destruir as cúpulas de canhões feitas em concreto e aço da Fortaleza. Além disso, soldados e pilotos destacados para a operação treinavam embarque e desembarque em planadores DFS-230. A escolha de aterrar os soldados em planadores, e não através do salto convencional de paraquedistas, devia-se ao fato de o elemento surpresa ser um fator predominante no ataque. Daí a escolha dos planadores, que eram mais silenciosos. No dia do ataque, 10 de maio de 1940, o capitão Koch dividiu seus quase 500 soldados em 4 grupos de ataque, sendo que um deles, denominado Grupo Granito, deveria capturar a Fortaleza de E.B. Em Maio, enquanto os demais 3 grupos capturariam as 3 pontes sobre o canal Albrecht. A surpresa e a coordenação entre os 4 grupos era fundamental para o sucesso da operação. Antes que o sol aparecesse no horizonte, o Grupo Granito, com 85 soldados comandados pelo tenente Rudolf Witzing, aterrou com 9 planadores no interior da fortaleza. Os paraquedistas passaram então a eliminar as cúpulas de canhões belgas, que poderiam ameaçar os outros 3 grupos alemães que atacavam as pontes. Utilizando explosivos de carga walk e lança-chamas, as forças aerotransportadas alemães conseguiram eliminar quase todos os seus objetivos, além de isolar a guarnição belga, prendendo-a nos túneis internos da fortaleza. Os paraquedistas alemães ficaram isolados na fortaleza até amanhã do dia 11 de maio, quando foram finalmente aliviados pela infantaria, que chegava à região após atrasos em seu avanço inicial. O Grupo Granito foi bem-sucedido em seu ataque, alcançando quase a totalidade de seus objetivos, mesmo enfrentando uma força belga muito superior, tendo sofrido no ataque 6 homens mortos e 19 feridos. O ataque à fortaleza de Eben Emaio é considerado um excelente exemplo do emprego de forças aerotransportadas na eliminação de pontos fortes adversários, sendo estudado em academias militares ainda hoje. Bom, pessoas, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, e antes de encerrá-lo, vamos aqui ler alguns dos comentários que vocês fizeram nos vídeos aqui do canal São de Guerra. Coitado do Pablo comentou, faz um vídeo sobre Esparta. Pois bem, Pablo, eu farei um vídeo sobre Esparta num futuro próximo, pode ficar calmo. Felipe Peters Berkieli, eu acho que é assim que se pronuncia, fez um comentário aqui sobre a minha pronúncia da palavra turca sor... é tchorbarhe. Ele observou. Só uma observação, pelo pouco de turco sei. Essa palavra se pronuncia como tchorbarhe. O C se diria turco e tem um som meio que de CH, como em tzok. Enfim, muito obrigado, cara. Valeu pela dica e eu agradeço. Vamos ver aqui. Natália Valentim disse, oi, olá Natália, seja bem-vindo. E aqui nós temos vários, várias outras pessoas aqui, dizendo que se inscreveram no canal, dizendo que o canal ganhou mais um inscrito, e alguns dizendo, inclusive, que como os Cavaleiros do Zodíaco, vieram pelo canal do Dom Foca. Para quem não viu ainda, eu fiz um vídeo sobre elefantes de guerra em parceria com o Foca na História. Vou deixar o link na descrição aqui e espero que todos participem. E para encerrar, o Void Hess comentou, como sempre, ótimo vídeo. Acho que teve um erro ali em 4 minutos, quando você fala que as primeiras ações de snipers foram na guerra civil americana. Acho que você quis dizer na guerra de independência. Exatamente, cara. Erro meu. Eu quis dizer que as primeiras ações de franco-atiradores foram na guerra de independência americana, durante a batalha de Bunker Hill. Obrigado aí por corrigir essa pequena canelada no meu vídeo sobre tropas de franco-atiradores. Enfim, pessoas. De novo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Eu lerei os principais aqui no final do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Clicar na sinetinha para receber as atualizações do canal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e fui.